Web TV Redentor, transmitindo via internet. É verdade que ele está fechado em obras, mas a data merece destaque. Hoje, 16 de junho, faz 61 anos que o Maracanã foi inaugurado. Para celebrar a data, uma missa foi presidida pelo Padre Omar Raposo. É um templo do futebol, é um ambiente sempre muito agradável, que está preparadíssimo, certamente, para receber a Copa do Mundo. Ainda está em fase de obra, mas a execução está acontecendo dentro do prazo, tudo funcionando da melhor maneira possível. Estamos confiantes, Maracanã novo para a Copa de 2014. Também teve a benção dos objetos do Papa. Exatamente. Os objetos do Papa aqui foram expostos durante a Santa Missa. Então, a cadeira do Papa, a escadinha onde ele subiu, onde ele foi a antiga geral do Maracanã. E também, uma placa comemorativa que já está aqui desde 1980, na primeira visita do Beato João Paulo II no Maracanã. Maracanã, templo do futebol brasileiro, palco da final da Copa do Mundo de 2014. Não tem nada que represente mais o nosso país do que algumas imagens, como é o nosso próprio Cristo Redentor e o Maracanã, que levam tudo que há de bonito, tudo que há de belo que o nosso país faz. O Maracanã é esse exemplo. É um momento de renovação, a gente sai daqui com o espírito renovado. É exatamente isso que está acontecendo com o Maracanã nesse momento. Ele está se renovando para seus próximos anos de vida, para construir uma história que cada vez fica mais bonita, cada dia fica mais importante. Então, a gente acaba essa cerimônia com espírito leve, tendo certeza que o Maracanã está no caminho certo, que ainda tem muita coisa para nos dar de surpresas e de bons momentos nos próximos anos. Padre Lino, hoje o Maracanã completa 61 anos e é símbolo do esporte no nosso país. Como é que a Pastoral do Esporte está se preparando para todos esses eventos esportivos que estão vindo para o Rio de Janeiro? Nós estamos agora com um seminário em setembro que nós vamos trazer do Vaticano o padre responsável pelo esporte no Vaticano, o Pontifício Colégio Lá dos Leigos, onde nós vamos apresentar aqui a visão da igreja no mundo todo, o que está sendo apresentado no mundo todo. E vem também o padre Capelão das Olimpíadas em Londres. Ele vai estar aqui também em setembro, no período de 13 a 18 de setembro. Vamos começar a colocar o pensamento da igreja, como nós pensamos, a questão do esporte e a religião. E a partir disso, ano que vem, nós vamos ter as Olimpíadas da Paz, que vai fazer a segunda edição, com apoio do Estado, da Prefeitura, do Governo Federal, que vai também chamar as paróquias a participarem também do que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. O Maracanã revelou os maiores craques do futebol brasileiro. Nele, milhões de pessoas viveram experiências inesquecíveis ao lado de seus clubes do coração. E como palco privilegiado dos cariocas, foi no Maracanã que o Papa João Paulo II abençoou os brasileiros. E para encerrar a manhã de bênçãos, um bolo em homenagem ao Maraca.